Bom dia, boa tarde, boa noite no YouTube. Eu sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Rocha. Hoje eu estou aqui nos preparativos para a decoração na paliza, soltando o iconema. O pessoal trabalha a todo vapor e vou mostrar para vocês como está ficando os preparativos. É muito bacana, muita gente trabalhando a todo vapor. Então roda a vinheta e vamos ao vídeo. Estou aqui no galpão onde está preparando, fazendo esse preparativo. Está ficando muito bacana. Isso aqui começou a pintar ainda. A gente está botando muitas estrelas. Essa aqui que é a maior, muito grande. O pessoal trabalha a todo vapor para a decoração da nossa cidade, cantando o iconema. Isso aqui tem muito o que fazer ainda. Começou essa parte, mas vai até em cima. Muito bacana. Vou ver o companheiro aqui trabalhando. O trabalho vai ser muito longo. Mas vale a pena, não é que foi ele? Vale a pena. Ele faz com amor e tudo dá certo. Exatamente. Vou mostrar para vocês passo a passo como é que está ficando essa decoração para a nossa cidade de Santa Ana do Ipanema. É muito bacana. Essa daqui está tudo pronto. Essa daqui está pronta também. Começa ao fim. Muito bacana. Essa daqui falta colocar a vinheta. E a partir de segunda-feira vai começar a fazer a distribuição da cidade para a nossa cidade ficar bem decorada, bem bonita, bem bacana. Tem essa daqui que é a maior, que eu já mostrei para vocês, a vinheta trabalhando. Essa é a maior, né? Vai ficar uma em cima dessa, outra mais outra em cima dessa. E essa da Leão do Rapachá, olha. Vai ficar por cima dessa. Essa vai ficar por cima daquela que dá uma coisa bem grande. Aqui tem mais estrelas. Já estão tudo prontas. Tudo na massa tem efeito condição, qualitário, né? Tem mais aqui. Muita, muita mista. Sem contar com a parte que está lá dentro ainda, né? Aqui são a parte dos anjos, ó. Está tudo pronto, montado aqui. Tanto para ir para a rua. Mas, acredito eu que só vai lá para segunda ou terça-feira, né? Que nós estamos lá na cidade. Mas, está aqui tudo muito bacana. Está aqui essa parte que você vai caminhar. Supera aqui que estamos montando essa outra aqui, né? Acho que supera aqui os dois agarrados aqui para montar. Vamos caminhar. Um outro ali mais grande. E está... Um gatinho da família. E a outra com os preparativos dela, ó. Muito bacana. Já se adaptou, né? Com o trabalho já. Está desenrolado. Está vendo? Muito bacana mesmo. Vale a pena. Vamos aqui ver essa... Mais dentro do anjo aqui, ó. Muito bacana. Deixa eu abrir mais espaço aqui. Tem muito mais para preparar, né? Está tendo esse preparativo. Bem legal mesmo. E a nossa cidade vai ficar bem decorada mesmo. Esse Natal. Tem esses globos aqui que falta ainda botar a luminária. Esquita, né? Mas vai ficar tudo bem bacana. Bem arrumado. E a turma aqui com vontade mesmo. Esse outro aqui. Tem muitos para preparar, né? Mas aí os pessoal estão preparando aos poucos. Mas tem muita gente hoje na luta. Vou passar daqui para vocês. Dá uma... Passada geral para vocês. Sem contar lá dentro do salão que tem muito ainda. Muito mesmo para preparar. O companheiro aí está fazendo mais estrela. Que vai ser muito estrela mesmo. O que eu chamo atenção foi esses anjos. Os anjos muito bacanas. Muito bacana. Esses anjos. Essas que eu estou colocando aqui. Acabou tudo aqui. Essas que eu estou colocando. Vai ficar por cima da terra de lá. E essa outra vai ficar por cima dessa daqui, né? Que é uma altura bem legal. E a turma estão... Estou voltado mesmo. Está aqui quando estiver acesa. Fica muito bacana. Porque não tem como mostrar ele aceso agora, né? Tem essas outras patas aqui, ó. Os anjos aqui. Tem mais dois aqui. E... O pessoal trabalha com vontade. Trabalhando com o sapatário. Tem bastante estrelas. Tem bastante estrelas. Tem. O pessoal está fazendo mais. Bem aqui. Aqui. Ele está fazendo mais. Olha. Muito pesado de tamanho. Ele está. Embajado a fazer. Essa. O pessoal está fazendo aqui. O pessoal está fazendo aqui. E todas as... Olha. Tem essa bacana casa aqui, ó. Né? Mas aí tem que... Botar para fora para pintar. Tem muita coisa aqui. Tem muita coisa aqui. Aqui tem mais outra parte pronta. Para ficar bem bacana mesmo a nossa cidade. É... Creio eu que... A partir de segunda-feira está tudo... Começou. Começa a montagem lá na... Na cidade mesmo, né? A firma está trabalhando com vontade mesmo. Para que esses... Que aqui são os piscos, piscos, né? Que eles são batangas. Ele é todo... Descuberto. E são muito bacanas. Vou tirar aqui esses piscos. Vamos ver... Que piscos. Esse piscos aqui completo. Peguei o carretão. E faz... A... A decoração deles. Aí está aí. Muita gente trabalhando. É... Para terminar. Para... No decorrer dessa semana. Está tudo lá na... Uma cidade já... Muito bacana. Gente... Os piscos batinhos. É... Os piscos aqui são aqueles... Os piscos aqui eles fazem. Para fazer as amarrações todinhas. Amarrando. Cortando. É... E ficando tudo bacana. Bom... Vai ficar na cidade decorada. Mas o trabalho é... Muito grande mesmo. Bacana... Bacana... De se ver. É... É... E tem muita coisa para fazer ainda. É... Muita coisa para fazer ainda. É... Mas... Tem uma boa parte aqui fora. E... Vai valer a pena... a gente vê lá dentro da cidade, quando tiver tudo lá a decoração, muito bacana mesmo e é valioso, essa daqui é a menor das coisas, essa daqui é a maior, como eu mostrei para vocês é bem alta mesmo, tem aproximadamente 3 metros e pouco de altura essa daqui do companheiro tal, que vai para cima dessa outra e essa aqui vai para cima das rias, está uma altura bem bacana mesmo não sei o local que vai ser colocado, mas que vai ser colocado dentro da nossa cidade muito bacana mesmo tudo preparando para a nossa... preparação da nossa cidade, né? bacana mesmo a passada aqui para mostrar para o pessoal da luta, para vocês vai dançar a gente sua parte vou virar ano de hoje, como ele falou, vou virar ano de hoje para adiantar mais e esperamos que lá para segunda-feira já esteja na rua que é o... a previsão, né? a previsão é segunda-feira estar na rua para começar a distribuição mas tem muito trabalho a fazer ainda a menina começou aqui isso aqui vai ser tudo revestido até em cima decoração é muito trabalho, mas vai chegar mais gente para adiantar mais um pouco está ficando muito bacana o trabalho pessoal aqui e mais bacana ficar quando estiver lá dentro da cidade tudo decorado, tudo bacana, tudo perfeito, né? tem mais um vídeo para o canal da roça se vocês gostarem, se inscrever no canal compartilhe com seus amigos não esqueça de apelar a sua aplicação para que eu venha todo o nosso conteúdo para vocês vou mostrar o trabalho manualmente do companheiro aqui vamos dar um brilho na sua cidade vai dar um brilho na cidade porque está uma decoração bem bacana com certeza, é com certeza você veio de onde para fazer esse trabalho? aqui veio do lado do Maceió Maceió, foi contratado para fazer esse trabalho, né? isso mesmo pronto, muito bacana, viu? está ficando bacana mesmo, viu? quando tiver tudo distribuído lá no centro trabalhando de noite ao dia, mas ele já não tem exatamente, beleza mesmo que foi então, está aí vou mostrar para vocês quando tiver tudo a decoração tudo feita lá no centro da cidade espero que vocês gostem compartilhe com os amigos não esqueça de ativar a sua aplicação e fica todos com Deus um abraço e até o próximo vídeo